Representantes de comunidades indígenas brasileiras se reuniram hoje em Brasília para debater temas relacionados à segurança alimentar. O encontro foi uma preparação para a 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O encontro foi para apresentar aos delegados e delegadas indígenas como será o funcionamento e quais os principais eixos da 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O representante das comunidades indígenas no Conselho Nacional, que trata do tema, Dourado Tapeba, falou sobre a expectativa para as discussões. A primeira demanda maior de todas sempre vai ser a questão da regulação fundiária, demarcação de nossas terras e a partir daí que a gente possa também produzir. Porque uma terra sem ser regularizada, inclusive visualizada pelos pulseiros, pelos lados fundiários, pela bancada ruralista, que quer cada vez mais terra para plantar soja, para exportar. E nós que dependemos da segurança alimentar aqui no nosso país, ficamos dependentes dessa discussão. E é preciso que o governo brasileiro possa fazer alguma coisa para demarcar nossas terras e regularizar. Porque sem essa regularização nós não podemos produzir nada para a nossa alimentação. Para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, garantir a segurança alimentar da população indígena é uma das prioridades do governo. 113 mil famílias indígenas já fazem parte, por exemplo, do programa Bolsa Família. Outras políticas, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e o Programa de Aquisição de Alimentos, também beneficiam essa população. O Secretário Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS explica alguns dos desafios que devem ser enfrentados na conferência. Parte da população indígena ainda vive em situação de insegurança alimentar. É um grupo populacional que ainda vive o problema da fome, uma parte desses indígenas. Então nós queremos enfrentar, trazer todos os indígenas para a mesma situação do resto do Brasil, onde os índices melhoraram muito, o Brasil saiu do mapa da fome. Outro desafio nosso é apoiar o sistema de produção indígena. Eles produzem alimentos saudáveis, muitas vezes eles precisam ter renda também, eles interagem com a comunidade. Existem políticas de inclusão produtiva no âmbito do Brasil sem miséria, que são específicas para as comunidades indígenas, que levam recursos, assistência técnica, apoio à comercialização. Hoje parte dos indígenas já vende para alimentação escolar, para o programa de aquisição de alimentos, por exemplo, que algumas comunidades já acessaram. Então o importante é fazer essas políticas chegarem mais, a mais famílias, a mais comunidades indígenas. 60 representantes de comunidades indígenas de todo o país discutem temas como a demarcação de terras, a produção de alimentos e o novo marco legal da biodiversidade. A valorização das tradições com a produção de alimentos regionais e o incentivo ao uso de sementes tradicionais também está na pauta dos debates. Esse alimento da gente é muito rico para a gente, porque a gente tem a saudável da nossa comida, peixe, arroz, batata, mandioca assada. Então vem da terra, porque aí a criança não tem desutrido, a criança não tem a doença no órgão. Com o tema comida de verdade no campo e na cidade, por direitos à soberania alimentar, a 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional começa amanhã aqui em Brasília.